Atenção agora, o caso é de São Paulo. Você vai observar um circuito de segurança agora. No carro utilitário, são sequestradores tentando fazer uma vítima. Quem desce do carro são os policiais. É uma viatura paisana. Os disparos já começam a ser feitos. Tem um bandido que fica por ali mesmo. Os policiais são muito rápidos. Outros dois conseguem fugir e tem reforço da polícia chegando. A reportagem da Luísa Zanqueta vai contar todos os detalhes pra vocês. Eu quero só que você observe o vídeo. Lá na frente daquele carro branco eram os sequestradores tentando fazer mais uma vítima. Aí, tá vendo o policial lá levantando a mão? Vem, vem! Tá chamando o reforço. Vem, pode vir! Tem bandido fugindo, poxa! Põe a reportagem no ar. Perseguição, tiroteio e prisão. Esse foi o saldo de uma investigação policial contra uma quadrilha especializada em roubo de carga. Nas imagens, os bandidos são encurralados em uma rua sem saída. O confronto acontece e a sequência de imagens revela a tentativa de fuga de dois deles. Um suspeito acabou baleado e detido. Outro também foi preso. Um terceiro conseguiu escapar pela viela estreita e é procurado pela polícia. Neste vídeo, gravado por uma moradora de um prédio, é possível ver a rua vigiada por terra e pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Eu vim pra sala, que meu filho tava na sala, e diretamente eu me abaixei no chão com ele. Só que foi muito apavorante, me muito tiro, muito tiro mesmo. O tiroteio transformou essa tranquila rua sem saída que fica aqui no bairro Jaçanã, zona norte de São Paulo, em um verdadeiro filme de bang-bang. De repente, tiros pro alto, pra todos os lados. Era por volta do meio-dia, muitos moradores almoçavam, alguns se preparavam para sair novamente de casa, quando o mafiorino passa em alta velocidade logo atrás um outro carro que estava seguindo este motorista. Neste trecho da rua, que é sem saída, pois a única saída aqui é através de uma viela, onde apenas pedestres circulam. Inclusive, foi por ali que um dos suspeitos fugiu. O carro prata que aparece no vídeo é uma viatura da Polícia Civil descaracterizada. Os criminosos já estavam sendo monitorados há algum tempo e foram interceptados antes de cometerem um novo sequestro. Eles desembarcaram da Fiorino Branca, que consta como veículo roubado. Os bandidos não tinham percebido que estavam sendo seguidos por uma viatura que já estava em um processo de patrulhamento e investigação aqui pela região. O que acontece no meio daquela confusão? Dois conseguem fugir. Um deles foi capturado porque a viatura da polícia deu a volta na rua e consegue, portanto, alcançar um desses criminosos. Aqui no vidro, o Jomar Tavares está mostrando as marcas de alguns dos disparos. Aquele ali ao lado, olha só, ficou completamente estilhaçado. Imagina só se tivesse um motorista no momento desta ação dentro do carro, que não teria acontecido. E por sorte, apenas um ferido, um único baleado, que foi um dos criminosos que conseguiu ser preso em flagrante pelos policiais militares que atenderam esta ocorrência. Ali no alto, mais outro disparo. A marca de um tiro que atingiu a alvenaria desta casa. A segunda de Vecar investiga o caso e comemora a prisão de pelo menos dois integrantes de uma quadrilha que vem tirando o sono de motoristas de caminhão em São Paulo. Apesar do susto, nenhum morador ficou ferido. E ficou todo mundo em choque, assim, preocupado, porque todo mundo ficou com medo, né? Apesar do susto, nenhum morador ficou com medo.